Salve, salve, vestibulando! Tudo certo? Tudo bem? Vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha da prova de linguagens do Enem? Vem comigo! Turminha, se liga, ó, questãozinha com aquele tradicional texto-fonte, aqui um texto não muito longo, mas que vale a pena a gente seguir aquele roteiro bem tradicional de, ao invés de perder tempo, lendo o texto-fonte, lendo o comando, lendo a alternativa, volta para o texto-fonte, volta para o comando, vai para a alternativa, fazendo essas duas leituras que vão exigir ali um tempo razoável, numa prova que já é bem extensa, que já tem muita questão para a gente avaliar, vamos fazer direto a leitura do comando, assim a gente sabe o que procurar, sabe o que a gente vai ter que marcar, sabe como analisar o texto colocado para nós. Olha aqui, ó, comando da questão, bem objetivo, bem pontual. Esse texto, que simula um verbete para a palavra palavra, constitui-se como um poema, por quê? De antemão, pelo comando da questão, a gente já sabe que tem, então, dois gêneros textuais que serão abordados aqui. Verbete e poema. Vamos lembrar um pouquinho? Verbete é aquele texto que a gente vai encontrar, por exemplo, em um dicionário, em uma página de pesquisa na internet, que vai trazer um termo ou uma expressão e a definição, às vezes até com alguns exemplos do que é aquilo. Esse é o verbete, tá? É um texto que vai trabalhar com a descrição da palavra ou da expressão, informando ali o público leitor do que se trata. Quando a gente tem poema, a gente está falando de outra coisa completamente diferente, não tem nada a ver com o verbete. Poema é um texto que vai trabalhar com uma estrutura diferente, que vai se organizar tradicionalmente em versos, que vai trazer o que a gente chama de lirismo. O lirismo é essa carga subjetiva, é o poeta se manifestando ali dentro, transformando aquilo que ele vê e sente em uma obra de arte, em um poema. Então, repara que são dois gêneros muito distintos, muito diferentes, e a prova está avisando para nós que eles meio que se fundiram, um começou a ter características do outro. Vamos ver na prática como é que isso acontece. Palavra. E olha que legal, ele traz bem aquela estrutura mesmo do verbete, a palavra introdutória aqui, e logo na sequência, todo o processo de definição do que é aquele termo. Então, a gente já percebe que o poema saiu daquela estrutura que a gente conhece, vamos imaginar um soneto, o que era o soneto? 4, 4, 3, 3, aquelas organizações bem clássicas, 4 versos, 4 versos, 3 e 3. Aí a gente consegue visualizar todo o formato, primeira estrofe, segunda estrofe, o verso aqui, uma métrica, a métrica em 10 sílabas, em 12 sílabas, as rimas, a gente consegue visualizar tudo isso num poema. Aqui ele está com o que a gente chamaria de versos brancos e livres, não tem aquela métrica pré-determinada, não tem um padrão de rima que a gente consegue estipular aqui, ele está muito próximo mesmo do que é o verbete, certo? As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Então, até aqui ele veio com uma definição bem tradicional mesmo, né? Num primeiro momento, a definição clássica do que é para a gramática, palavra. Aqui ele muda o foco. Repara aqui, saímos do sujeito às gramáticas e eu venho para os poetas. Então, eu vou mudar a minha abordagem. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas e para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. Então, olha que interessante, dar sentimento às coisas, que é o principal traço do poema. Ele é o que o autor deseja passar, o que o poeta deseja transmitir. A palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra palavra diz o que quer. Olha que bonito aqui como se configura com o poema, de fato. Foi selecionado um termo e uma definição que não é adicionarizada. é a poética, é aquilo que o autor percebeu, aquilo que ele quer ressaltar. Então, todo esse trechinho aqui vai trabalhar exatamente com essa perspectiva bem subjetiva. Quando ele coloca, brincando aqui, a palavra fogo queima. Claro que a palavra fogo não queima, o fogo queima, mas ele transpõe o significado de um para o outro. Ele mescla, ele mistura as relações de significado. Clássico de uma poesia. E nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma. Mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem. Está dito e pronto. Quando a gente vê que as palavras têm corpo e alma, mais uma vez, ele promove o quê? Aquela associação de significados, que a gente vai conhecer como metáfora, que é aproximar significados de elementos distintos para criar uma relação muito próxima entre eles. Para quem não lembra o que é metáfora, por exemplo, quando você tem lá a pessoa amada, a pessoa que você mais ama no mundo, e você olha para a pessoa e você fala, nossa, você é o meu anjo, você é meu coração. Óbvio que a pessoa não é o seu anjo, ela não é o seu coração, mas você vai trazer o significado, a imagem, o valor correspondente a esses elementos para aquela pessoa. Há uma mistura, há uma mescla, há a passagem de uma característica de um para o outro. Aí tem metáfora. E a gente tem várias, né? Então, vamos lá. O texto simula um verbete, então, ele não é um verbete, ele é um poema, mas ele tem toda a estrutura, todo o formato de verbete. Entretanto, ele é um poema porque se a estrutura está totalmente voltada para verbete, termo, definição, não tem rima, não tem métrica, tem todo o formato visual de verbete, onde está o poema? No conteúdo, certo? Está no plano do sentido, naquilo que ele aborda e como ele o faz. Tematiza o fazer poético, como em, os poetas classificam as palavras pela alma. Legal a gente falar sobre isso aqui, viu? Tematiza o fazer poético. O fazer poético é a poesia falando de como ela existe, de como ela é produzida, de como o poeta sente o processo de sua construção. Isso aqui se chama metalinguagem, ou, se você preferir, função metalinguística. A função metalinguística acontece em poemas? Acontece. Única e exclusivamente poemas, e assim ela caracteriza um poema? Não. A metalinguagem pode acontecer em praticamente todo tipo textual. Basta ele fazer referência ao próprio processo de produção. Então, tem o fazer poético? Tem. Mas ele é tematizado? O texto fica o tempo todo falando sobre o fazer poético? E isso vai dar a característica fundamental de uma poesia? Não. É um traço que pode aparecer, tá? Mas não define como tal. E também, não é ele tematizado, o texto inteiro. Utiliza o recurso expressivo da metáfora, como em as palavras tem corpo e alma. Lembra que agora a gente falou que a metáfora está ligada ao lirismo, à subjetividade, a essa manifestação particular do poeta no texto? Coisa que a gente não vai encontrar, por exemplo, em uma notícia? Coisa que a gente não vai encontrar, por exemplo, em um laudo pericial? Porque são textos denotativos, objetivos, a poesia, por natureza, por essência, é um texto conotativo, subjetivo, metafórico. É um traço fundamental e o exemplo é muito pertinente. As palavras têm corpo e alma. A gente tinha enfatizado isso lá no texto, que ali se configurava uma metáfora. Ela é, de fato, um recurso expressivo, recurso, uma estratégia expressiva para dar ênfase, para mostrar alguma coisa, para expressar alguma coisa. Então, por enquanto, bateu. Valoriza a gramática da língua, como em substantivo, adjetivo, verbo, adverbo e em conjunção. Na verdade, aquele comecinho lá tem mais cara de verbete, que a gente havia destacado, que a metáfora começa quando ele passa a falar a maneira que o poeta enxerga e não a gramática. Então, esse periodozinho introdutório, de fato, ele é totalmente descritivo. Não cabe aqui. Estabelece comparações, como em as palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas. Olha, aqui tem uma coisinha bem interessante, tá? Posso ter um poema pautado em comparações? Posso. É a essência do poema? Não. E tem mais um ponto, né? as palavras têm corpo e alma, até aqui a gente está no plano da metáfora. Quando ele traz são diferentes, aí a gente faz a comparação. Então, quem que dá o tom lírico, quem que dá o tempero, digamos assim, do texto? A metáfora. Falar que é um poema porque tem comparação, outros elementos também podem fazer comparações. E a comparação, inclusive, veio junto da metáfora. Não é a comparação a determinante para classificá-lo como um poema. Apresenta informações pertinentes acerca do conceito de palavra, como em as gramáticas classificam as palavras. Poema não tem nenhuma obrigação de ser pertinente, de ser coerente, de ser informativo. Não é isso que vai definir o tipo textual. Então, não é isso aqui, tá? A gente vai desconsiderar. O que sobrou para a gente mesmo preciso, pontual? A presença da metáfora configurando, então, o caráter lírico do texto. Daí o poema. Tudo certo? Valeu!